E aí, Jujuba! Mais um Socorro Ju pra vocês. E se você não conhece, tá chegando agora no canal. O Socorro Ju é um quadro que você envia a sua dúvida pra mim sobre cabelo. E eu vim aqui responder, né? Dessa vez a gente fez o Socorro Ju diferente. Nós sempre pegamos os e-mails lá do e-mail, que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. Mas dessa vez fomos lá na comunidade, aqui no YouTube mesmo, pra pegar as perguntas mais... Como fala? Likeadas? As perguntas que tiveram mais like lá na foto que eu postei aqui na comunidade são as que vão ser respondidas hoje, tá bom? Então bora lá! E a primeira pergunta é da Larissa Lima. Ela fala... Olá, Ju, gostaria de saber como faço pra não amassar os cachos durante a noite. Infelizmente não tenho toco de cetim. E quando amargo no topo do cabelo, no outro dia o cabelo fica marcado. O que devo fazer? Dá umas dicas rápidas e simples aí, por favor. Então, Larissa, um beijo pra você. A dica que eu uso, assim, que é certeira pra você não amassar o cabelo, se você tem um cacho parecido com o meu, né? Se o seu cacho for mais fechado, eu acho que nem precisa. Mas o meu, eu deixo o meu cabelo solto. Eu durmo com ele livre, leve e solto, porque se eu amarro, a raiz fica marcada, fica mais alisado. Se eu amarro ele no coque abacaxi. E se eu faço coque, ele também amassa. Então o melhor jeito que eu encontrei até hoje é dormir com o cabelo solto, porque daí ele só dá uma esfarafadinha aqui atrás e a gente arruma facilmente no outro dia. É maravilhoso. A próxima pergunta é da Keri. Ela perguntou aqui para nós. Gostaria de parar de passar creme na raiz do cabelo, mas quando eu não faço isso, ele fica cheio de frizzes e seca. Por que isso acontece? O que acontece com o frizz? Geralmente o frizz aparece muito mais se você tenta diminuir o volume do seu cabelo. Se você quer mais definição, aí o frizz aparece mais. O que eu faço no meu cabelo de modo geral é não passar creme na raiz, que daí ele fica todo volumoso. E aí o volume deste cabelo todo, ele mascara o frizz. Você pode olhar aí na câmera, que você não vai conseguir ver um frizz. Tem vários frizzes aqui, então eles estão todos misturados lá, camuflados. E eu acho que frizz não é um dos maiores problemas que temos nessa vida. O frizz todo mundo tem, sabe? É um negócio que tá ali, não vai ficar, o seu cabelo não vai ficar mais bonito ou menos bonito por conta de um frizz, sabe? Eu acho bem, bem relevante. Então, Kelly, não precisa de neura, entendeu? Às vezes você deixa o seu cabelo num todo volumoso, ele dá uma camufada no frizz e fica bonito também, tá? A Nanza Botelho perguntou, Oi, Ju, fala sobre tipos de corte de cabelo em camadas repicado, reto em V, as diferenças entre eles e principalmente a relação de volume do cabelo, tá? Um beijo, a Nanza. Vamos falar sobre cortes de cabelo cacheado. O meu preferido de tanta vida é o corte em camadas. Eu já falei várias vezes aqui no canal sobre esse corte, que é o corte do meu cabelo, que ele tem várias camadinhas, daí ele vai distribuindo o volume dos cachos num todo. No final dá um efeito mais redondinho pro cabelo, sabe? Que é um efeito que eu gosto bastante. E que dá muito certo, porque o volume não fica num lugar só, ele é distribuído, sabe? Harmonicamente pelo... Pela cabeça, pelo rosto, enfim. Então o corte de degradê é um dos meus favoritos, né? Que é o em camadas, é a mesma coisa. O repicado eu acho que é basicamente a mesma coisa também, né? O corte repicado vai fazendo camadinhas e tal. Tem cortes que pra você adaptar pro cabelo cacheado, por exemplo, um chanel de bico e tal, ou um corte long bob. Ele não vai ser tão reto, então vai dar uma repicada nas pontas pra ele criar essas camadas. Então eu acho que o repicado também é uma vertente do corte de degradê. Então ali na mesma família te dá uma distribuída nos volumes, não deixa o cabelo tão reto. O corte reto pra cabelo cacheado. Eu acho que tem cachos que ficam bons, assim, tem proposta de corte que fica bom, o corte mais reto no cabelo cacheado. Mas aí você tem que ponderar, sabe? Porque vai do que você gosta mesmo do seu estilo. Eu não curto muito no cabelo médio com um corte muito reto, porque vai dar aquele efeito de volume num lugar só. E eu prefiro, lógico, né? Meu corte é degradê, então eu prefiro mesmo o volume mais distribuído. Mas eu acho lindo também aquele corte long bob mais curtinho, assim, no ombro, retinho. E dependendo do tipo de cabelo, eu acho que fica legal. Dependendo do tipo de cacho, fica legal também. Enfim, aí vai muito da vibe. Mas em mim mesmo eu prefiro o corte repicado. Mas vai ter só vibe aí, você escolha, amiga. E o corte V, que é um corte muito bom, assim, pra quem tem cabelo grande, principalmente, porque não tem como fazer muito degradê. O corte V é legal. Mas em mim também eu não curto muito o corte V, por conta da ponta que ele fica aqui. Quando você põe o cabelo nessa posição que tá aqui agora o meu, ele fica uma pontona. Aí eu não curto muito. Então, é só isso que eu tenho pra falar sobre o corte V. Fica lindo, cabelos grandes e tal. Mas em mim mesmo eu não curto aquela ponta. Um corte médio igual fica no meu cabelo, assim, um corte médio. Fica aquela pontinha que me irrita um pouco, sabe? Inclusive, tem vídeo aqui no canal que eu falo sobre vários tipos de cortes. Cortes tendência pra 2016, 17, 18, talvez. Não lembro, mas são cortes que estão aí sendo usados até hoje, sabe? E a próxima pergunta é da Yilderlinha Silva. Ela fala... Eu queria que você me ajudasse. Eu nunca consegui ter um day after. Sempre tenho que molhar o cabelo no dia seguinte. Socorro! Miga! Tem várias dicas pro day after, mas eu acho que é a dica que mais vai ser, assim... A mais valiosa que eu posso te dar pra ter um day after é hidratar bem o cabelo. Porque daí o cabelo define mais e ele dura mais tempo a finalização, tá? Então hidrata bem o cabelo, nutre bem este cabelo. É a primeira dica que eu posso te dar. Segunda dica. A escolha do seu creme é super importante pra ver se você vai conseguir ter um day after ou não. Então os cremes que definem mais o cabelo, eles costumam ter um day after melhor, um day after mais duradouro. Porque ele é um creme que vai definir mesmo o cabelo. Então é isso que eu aposto. Até mesmo gelatina ajuda muito a definir o cabelo. E no day after também ela fica super legal fazer aquela misturinha de creme mais gelatina. Então é uma dica super válida, super maravilhosa. E aí no day after mesmo tem uma dica que eu gosto bastante que é de molhar o cabelo com um pouquinho de água e creme. Então eu vou deixar aqui linkado pra vocês o vídeo de como cuidar do cabelo no day after. Pra você conseguir revitalizar. Às vezes você acha que o seu cabelo tá tipo assim... Meu Deus, não tem como salvar esse cabelo aqui. Mas tem, é só você fazer uma revitalização que ele volta pra o que ele era antes ou volta a cachear novamente, sabe? Então são essas as dicas que eu posso te dar sobre o day after, tá? Amelie Oliveira perguntou... Oi Ju, eu queria saber quais os cuidados que temos que ter quando o assunto é crescimento. A primeira dica e mais valiosa é cuide da sua alimentação, amiga. Tá cuidando da alimentação? Tá comendo verduras, frutas? E principalmente coisas que tem o ferro, folhas verdes, escuro. Elas ajudam muito no crescimento do cabelo, né? Verduras. Ajudam na pele, no crescimento do cabelo, nas unhas. Beber muita água. Então sua saúde tem que estar em dia pro teu cabelo crescer, tá? Dicas para acelerar o crescimento do cabelo que também valem. São usar produtos que já são apropriados pra crescimento capilar. Igual a Salon mesmo tem a linha Bomba da Salon Line, que é uma linha que auxilia no crescimento do cabelo. Tem ampolas. Óleo de ricino na raiz também ajuda super. Porque o óleo de ricino tem essas propriedades de fazer o cabelo crescer mais. E principalmente cuidar da saúde do seu cabelo, porque aí fica um cabelo comprido e bonito também, sabe? Então são essas as dicas pra crescimento capilar. Eu sempre acho que se você cuida do seu corpo de dentro pra fora, o resultado aparece muito. Principalmente no crescimento do cabelo, né? Pele e tudo mais. E eu aposto muito nisso também, tá? A próxima pergunta é da Vânia Souza. E ela diz aqui que o cabelo dela é muito cacheado. Quando termina de finalizar, ele sempre encolhe. Aí todo mundo pergunta se ela cortou o cabelo. E a Vânia pergunta o que ela faz pra acabar com o fator encolhimento. Um beijo, Vânia. Miga, deixa eu te falar. Não tem que acabar o fator encolhimento. Não existe, porque o nosso cabelo cacheado ele vai encolher. É da estrutura do fio ele encolher. Então, acabando o fator encolhimento é só você ter o cabelo liso, né? Na verdade. Então o nosso cabelo vai encolher. Relaxa que é assim mesmo. Dependendo do seu tipo de cabelo, tem alguns truques. Pro meu cabelo que funciona super é não secar o cabelo com secadão. Porque ele já vai não encolher tanto assim. Agora, se o seu cabelo for um tipo quatro, tem uma dica que a Ana faz, que eu vejo que funciona mesmo. É secar o cabelo puxando assim com o secador. E daí essa puxada que você dá, ele meio que tira o fator encolhimento também. É uma dica bem boa. Inclusive, miga, se você tiver alguma dica aí que você usa pra diminuir o fator encolhimento, deixa aqui embaixo nos comentários. Porque essas são as dicas que eu vejo que mais acerta pro meu cabelo mesmo. É não secar com secador. Porque daí ele fica comprido. E essa outra dica de secar com secador diferente, puxando o cabelo e tal, é uma dica que funciona também. Então se você tiver mais alguma aí, pode deixar nos comentários. Próxima pergunta é da Gabi Santos. E ela diz aqui... Oi Ju, o cronograma capilar tem que ter produtos caseiros ou pode ser apenas com máscaras? Porque tem uma vida corrida e não tem o tempo de fazer coisas caseiras. Um beijo Gabi! E assim, hoje em dia a gente tem praticamente um produto pra cada etapa do cronograma capilar. Então se você quiser, você não precisa fazer nada caseiro. Só usa as máscaras mesmo. Você pode ver no rótulo da embalagem, né, da máscara. Geralmente elas já vêm dizendo de qual etapa eles pertencem àquele produto. E é bem simples. Na nutrição você pode usar uma manteiga ou um óleo vegetal, que se só comprar lá, tá pronto. Hidratação você compra uma máscara específica pra hidratação. E a reconstrução você pode fazer com queratina líquida, como eu já ensinei aqui no canal várias vezes, tá bom? É isso. E a última pergunta é da Darlene Oliveira. Ela fala, Ju, estou em transição e como faço pro meu cabelo ficar cacheado na parte lisa? Um beijo Darlene! Miga, tem uma dica maravilhosa pra você cachear a parte lisa do seu cabelo. Não é um método definitivo, na verdade você tem que fazer ele toda vez. Que é fazer texturização, dedo liso. Eu já ensinei aqui no canal, vou deixar linkado aqui pra vocês os vídeos de texturização e dedo liso pra você poder conferir. Não é um método definitivo, mas te ajuda muito a disfarçar aquelas duas texturas. Tem uma durabilidade boa, né? Dá pra você ter D&F, inclusive, com dedo liso. E é isso. Essas técnicas ajudaram muito as meninas da transição e eu acho que pode te ajudar também, tá bom? Esse foi o Socorro Ju de hoje. Se você gostou muito, já deixa o quê? Aquele like da amizade, da sinceridade. Se inscreva no canal, mulher, pra receber mais vídeos incríveis, tá? E é isso. Se você também quer ver sua pergunta aqui no Socorro Ju, manda um e-mail pra socorrotraçoju arroba hotmail.com que a sua pergunta pode estar aqui no próximo Socorro Ju, tá? Um beijo e até o próximo. Tchau.